Os policiais encontraram um veículo furtado em Astorga. Igor Kramer. Equipes da Rotam da Polícia Militar isolam esse trecho da rua Grale Azul, no Conjunto Floresta, em Sarandí. A informação é de que houve uma troca de tiros entre um suspeito e os PMs. O suspeito acabou baleado e precisou ser socorrido. Esse indivíduo, ele subtraiu uma caminhonete na região de Astorga. E com as câmeras de segurança foi possível visualizar a localização dessa caminhonete. E através da torneiozeleira eletrônica que ele tinha, foi possível identificar o endereço dele. É um indivíduo que já tem passagem por tráfico, por parte ilegal de arma, por receptação. Então, quando a equipe foi fazer a abordagem, ele tentou acessar uma arma de fogo e daí deu o confronto com a equipe. Segundo a polícia, o homem estava sozinho na casa. Ele não chegou a atirar contra a equipe, mas fez menção de sacar a arma de fogo. Ele chegou a pegar esse armamento, o que justificou justamente a ação da polícia. Agora ele foi atendido pelo SAMU com vida e foi encaminhado para o hospital. O suspeito foi levado às pressas para o hospital metropolitano. Não foi informado o estado de saúde dele, ou mesmo onde os disparos atingiram. A polícia acredita que o homem que trocou o tiro com os PMs faz parte do grupo criminoso conhecido como a quadrilha da Hilux. Bandidos especializados nos crimes de roubos e furtos de caminhonete aqui em Maringá e também na região. As buscas continuam, porque também há informação de que dois comparsas deste homem conseguiram fugir. A caminhonete furtada em Astorga foi recuperada em Maringá e será devolvida à vítima, esta Hilux preta. Até o fechamento desta reportagem, a arma que o suspeito estaria portando ainda estava sendo periciada pela polícia. Nenhum outro suspeito foi localizado. O homem baleado foi identificado como sendo o Matheus Oliveira. Matheus foi preso pela última vez no dia 25 de setembro, depois de invadir e furtar várias motocicletas do pátio do Detran aqui em Maringá. Na ocasião, ele foi levado para a delegacia, ouvido e liberado. E olha só, a gente tem uma imagem, eu estou vendo aqui, pedi para o pessoal botar aqui, acabei de receber. Uma imagem que foi através dessa imagem que a polícia chegou até o suspeito de ter furtado o veículo. A gente tem a imagem no ponto aí, eu acabei de mandar aí, é exatamente essa imagem aí, ó. A foto foi tirada em um estacionamento de um shopping, onde esse homem estaria esfriando a caminhonete. Nada, mas o que é esfriando? Jogando água? Não, não. É que muitos carros possuem rastreadores. E aí, o que eles fazem? Eles pegam esse veículo, deixam em ponto e ficam observando para ver se chega a polícia, se chega a equipe.